Agora de manhã o Herbert Henrique registrou um flagrante de desperdício de água de um cano furado na Homero Castelo Branco. Veja só. Bom dia Nádia, telespectadores do Notícia da Manhã. Desde ontem, final de tarde, que temos aqui, praticamente no cruzamento da avenida Homero Castelo Branco, com o Jockey Club, esse puro desperdício de água. São o que? Praticamente sete da manhã e essa situação está sendo verificada aqui na avenida Homero Castelo Branco. Segundo apuramos, já são mais de doze horas de desperdício de água. Então, por favor, a GESPISA Providência Água Tratada, que está sendo desperdiçada. Obrigada, Herbert, pelo registro.